Carne de sol Para o cavião Atravessando quatro vezes Esse rio de barranco pra barranco Lama, pedra e areal Ei, parada em Carinhanga Ei, já sabe nosso irmão Ei, ranchão de Correntina Ei, paizinha alemão Vamos voltar no próximo verão Carne de sol Pirão de peixe com pimenta Uma boa já no vale Completando a refeição Dizendo assim até parece que é mentira De saiguara vira coisa da imaginação Mas de Santana e Butirama Vi passar gato do mato Tato bola Vi voar o gavião Atravessando quatro vezes Esse rio de barranco pra barranco Lama, pedra e areal Ei, parada em Carinhanga Ei, já sabe nosso irmão Ei, ranchão de Correntina Ei, paizinha alemão Vamos voltar no próximo verão O Quimca nos espera pra inauguração